É a nossa oitava edição, tivemos mais gente do que o ano passado, tivemos cerca de 400 atletas, estudantes participando. Então assim, a gente a cada ano cresce, é um evento que congrega alunos de todos os cursos, para a gente é uma felicidade muito grande em ter juntos todos os campos, inclusive a gente teve alunos, atletas do Polo Agreste, e a gente espera que tenha equipes coletivas no próximo ano também. Eu acho que o mais bacana de todas essas edições é que, independente da competição, sempre tem as amizades dos cursos, tem direito, eu conheço sempre o pessoal, eu sou atualmente em educação física e licenciatura, mas conheço os meninos de bacharel, de direito, e sempre rola a resenha depois do campeonato, enfim. Acho que o bacana é a gente se divertir durante o campeonato, claro, disputar, todo mundo quer ganhar, mas nem sempre vem a vitória, mas quando vem tem um sabor especial, e é muito importante o esporte, porque ele gera esse prazer, gera essa diversão, saudável, sem discussão, sem briga, enfim.